Humilde aí, ó, porra, deixar aí um obrigado a 00Nation por ter deixado os caras ganhar o primeiro mapa pra quem não colou muito cedo poder assistir alguma coisa, humilde. Humilde. Humilde, não é? Aí, velho. Isso daí é humildade, garotinho, isso daí você vê que os caras pensam, né, que o brasileiro tem um fuso horário diferente, né? Sim, e dá tempo de empurrar aí, ó. Dá tempo de empurrar, chama aí todo mundo. Esse mapa vai ser bom pra caramba e ele vai dizer horários, né? A gente tá discutindo horários aqui, ó. Pois é, pois é. Vamos lá, velho. Ó, esse jogo tá passando também no canal do garotinho, ó, que tá aqui com a gente, ó, twitch.tv barra bt0 tv, né? Deixa uma segunda aba aí também, cola no canal dele lá pra dar aquela fortalecida, né? Mostra aí a força da tribo aí, o amor da tribo, ó. twitch.tv barra bt0 tv, vambora. E qual é isso? O terceiro mapa é agora ou nunca, a casa caiu pro Looking For Org. Tamo de TR é Dust 2 e o Brasil é o país da Dust 2, Apocão. Vambora, não jogamos muito bem o TR ontem, então vambora agora que é o nosso momento. É o momento, velho, é o momento. Só olha o maroto, velho. Isso aí era 1.6, lembra? Lembro. De deixar um cara escondidinho aí atrás da caixa. Mas a galera não é mais leiteira hoje não, garotinho. O pessoal vai olhar, velho. Ó, ligeiro. Ó, ó lá. Tá vendo? Acabou essa época aí, garotinho. Melou, hein? Tomou. Tomou, beleza. Duas kills, 5x3. É aproveitar, capitalizar. Não tem nada melhor que começar um terceiro... Esse Apoc, ele é muito ligeiro, né, cara? Ele tá sempre atrás do Brecht, né? Ele quer sempre uma Brecht ali, alguma coisa, velho. Não, todo gordo barbudo joga muito e é maroto, velho. Isso é uma coisa que não dá pra fugir, velho. Já sabemos aí que vai pinar, hein? Já, ó lá. Lá vem o Apoc. Já sabemos. O Coldzera é ligeiro, velho. O Coldzera é ligeiro. E essa... Pô, aí... Beleza, tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Ó lá. Lá vem o BT. Lá vem o BT, ó. 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 Igualzinho o BT. Igualzinho. Lá vem o BT. Aí tu tá vendo. Você não sabe o que, cara. Ué, você falou. Mas você... Calma, calma. Tem Ju. Calma aí, pô. Calma. 2x2? Que isso? Léo. Beleza. Já melou. Já melou. Já melou. Já melou. Já melou. Já melou. Tá sem bala. Ele tá sem bala. Jamelão. 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 1x0. Tamo aí, velho. Que beleza. Que beleza. Poderia começar melhor, velho. Olha. Já viu que o Coldzera nunca tá envolvido nas partifarias? Tá com a x2. A casa cai. E ele tá ali, ó. Tranquilo. Porra. Caramba. Mas é linda, velho. Vamos que vamos. Tem jogo. Porra. Avisa, rapaziada. Ontem eu comentei com a Letty que você gosta de mandar figurinha no Zap. Aí ela falou assim, igual minha mãe. Que mentira que ela falou isso. Ela falou, velho. Duvido, velho. Ela falou, velho. Ela falou. 1x0. 1 minuto e 37. Ela tem dessa de falar que os outros é velho, né? Não, não é. Ela vai ganhar uns anos, velho. E ela vai ser uma velha rabuja. Perdão aí, viu? Só gravar. Olha o garotinho. Não, tá falando de mim. Olha, olha. Que aí? Dona vó é tchutchuca, pô. Tem que respeitar. Que isso, garotinho? Ué. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Tudo que eu falo, tu piora, cara. Forçado. Forçado da Look for Org. Tá aí. Pô, saudades da Dona Val no Night of Death, né, velho? Pô, velho. A gente precisa jogar de novo, né? Vamos achar outro, pô. Agora tem o Dying Light 2, né? Você jogou um? Esse eu não joguei e falaram bem, né? É bom. Nem um, nem um dois. É bom. Dying Light. Pô, eu lembro de sobrevivência também? É. De... Com história... É. Uma história bem feita. Beleza? Que beleza, hein, Savage? Que beleza, cara? Nem mais, nem menos. Tá até... A mais... A mais... Lamentável! Olha... Tá aí, velho. Cara... Esse sentimento gostoso voltou, velho. Deixa eu arrumar aqui. Eles sabem que... Que eles perderam a chance deles, Apocão. Eles sabem, velho. Eu vou ter calma, mas... Eles sabem, velho. Eles sabem, velho. Eles sabem, velho. Dois... Dois... Zero, zero, nation. Zero pro QR Code aí, o LookingforOrg. Momento bom, velho. Momento bom. E aqui é a parada Ganhamos? Ainda não, mas vamos ganhar Valeu de alguma coisa? Valeu de muita coisa Por quê? Porque você pega esse jogo de hoje Dá pra conversar o dia inteiro Até o jogo de amanhã Sobre as coisinhas pra arrumar Tem muita coisa pra arrumar Olha o VSM, mata o primeiro Mata o segundo, tá ótimo Era pra ter morrido ali depois da primeira kill 3x4 Olha o BT Já correu pro bombebele, é ligeiro Tem que tomar cuidado pro garotinho Olha o garotinho Cara O BT ele trouxe uma good Que foi Eu tava vendo esse apoque com medo E depois que ele falou Pô, todo gordo, barbudo, joga demais Eu, pô, cara Tá parecendo que é só ir na telha Apocão, não tá? Obrigado, viu, garotinho Eu não vou te contrariar porque eu não quero torcer contra Não vou torcer contra Beleza, 3x0 Mas tu falar, agora Tu falar quem já jogou E o Apoca também, né? Que tá ali no competitivo, né? Por muitos anos Falar que quando vem um gordinho sem pescoço Ou um magrelão do pescoço de girafa Se você não fala, ixi Vai dar trabalho Tá mentindo Só de olhar tu sabe Normalmente a rapaziada chega firme mesmo, velho Estamos aí 3x0, 1 minuto e 50 Vamos fazer esse round aí Ou 1 em 2, né? Ou 1 em 2 Queimou legal O VES sempre pediu essa W Pra fazer o pique do fundo, né? Terminou no... Ó, ó, onde ele tá, cara? Ele tá sempre em lugar que não é pro CT tá, cara Folgado, né? Não é? Esse maluco ele tem um... Pô, mano Haja o que hajar Esse maluco ele tem um estilo de jogo Sim Não é? Ó É uma espécie de ferro depois do rodízio, né? Cara Olha lá Ele tem, velho Ele tem, olha lá Ele tem um estilo de jogo, cara Ele tem um estilo de jogo Olha que isso, né? Ele é um cara que, pô Numa entrevista se perguntarem Pô, tu quer, né? Que os outros... Você quer? Você gostaria de jogar? Qual jogador profissional? Ele vai virar ainda O que? Gostaria que os jogadores profissionais Queiram jogar igual eu um dia, né? Tem estilo mesmo Tem De jogo Ó Dois jogadores na B Dois, né? Um na A e um no fundo Se a gente conseguir essa killzinha Hum... Será que ele vai varar? Não vai Não vai Deu a flecha Matou o primeiro, o segundo Esse menino é bom, cara Ele tem um... Ó, Stellin mata De novo, né? Num primeiro armado aí A gente acabou aí Caindo Pra esse Razer aí Conseguiu as kills Não tem problema Tranquilo Tranquilo Vamos guardar Tranquilo Ó Tranquilo Beleza Já escutou Já escutou Tranquilo Aí Ué Tá três segundos Ah Tá tranquilo 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 Hoje é a segunda rodada, né? Aqui é formato suíço 16 times Ganhou 3 MD3 Classifica Perdeu 3 Tá fora Ganhando esse mapa aqui A gente vem pra ficar Uma vitória E uma derrota Aí a gente fica no meio Da tabela, né? E aí jogaria amanhã Ou Ou 8 horas Ou 11 horas, velho Espero que as 11 Mata o primeiro raster Menina é difícil, cara Mata o segundo Ai Cai aí O cold cera também Beleza Trai Beleza Ó 2x3 Com a B Nossa C4 plantada Eu gosto Eu gosto da situação VSM tá no meio Ele vai ter que pegar Essa passagem Deixa nele Cameraman Isso Ó Fez aí A do lurkerzinho Paciente Ó Aquilo que a gente Falou ontem Desse cara do meio Que joga atrasado Ó Que beleza E aí recuiva escuro Recuiva Ó lá Os cara vai ter que comer B Ó Comer o B Trai Tudo nosso Tudo nosso Ele não sabe se é escuro Ó lá Ai Aí não é nosso não Aí não é nosso não 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 Ó Valeu 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 Bom round C4 Ela foi plantada De forma dura ali Cara Ai 3x2 Valeu Valeu É valeu E o Trai Até ele não quis arriscar Também E plantar lá na frente Porque ele tava sozinho Contra a 3 Cara O que faltou aí Foi o Trai Pegar uma posição De matar um E posicionar de novo Né Ele abriu demais Ali né Ele acabou Matando e tomando a kill Ele não podia tomar essa trade Mas olha aí ó Não vai passar ninguém Sem morrer pra saber 3x2 Já cai O primeiro O Trai Tá de AW Que é a AW Que o VSM guardou No round passado Uma AW 4 Eagle Esse round dá pra sonhar Cara Esse round aí dá pra sonhar Ó Ó Ó Ai Ai Nossa Fotografou Fotografou Vem a smoke da base É um pro Bombe B Um na base Ó Beleza Isso Porra Ai Nossa C4 plantada Já puxamos a segunda AW Se o VSM jogar Quer dizer Se ele não jogar A gente ganhou Isso É um lance Que preguiçura Cansado ali Que eu quero É Ó lá Se ele não jogar Não joga não VSM Isso Tá bom Já viu Já viu Ele vai pro pau Cara Beleza Beleza O brasileiro Ele acredita demais Né velho Ele Eu vou dar uma vala nele Eu vou dar uma vala nele Que roundão importante Que round Que round 4x2 E pô Você viu Round passada A gente não ganhou Mas o VSM Conseguiu guardar essa AW Botou na mão do try O try pegou duas kills Entradinha A Na calma 4x2 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 Ah tem que ir né Ó Toma 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 4x2 Eles Toma Beleza Caramba Você matou o jogo desse apoque aí Viu garotinho Dash 2 Às vezes não é o mapa dele Né É Ó Ó Agora é a tensão Que a gente precisa ter Ó Hum Ele tá fazendo o pixel né Ó O pixel pra smoker lá Ó Ué Ué É pra ele fazer a smoke lá da porta né Ó Toma Que beleza hein Que beleza Ó lá Tá vendo esse smoke Toma Que isso Ó 1 minuto e 8 5x3 5x3 Esse tipo de round Não pode perder Tem a smoke aí Vai molotovar o carro Não vai Vai vir flash Molotov no carro Começa a tomar um pouco de dano o Sterling As armas né Duas das três armas que eles tinham Já perderam E eles perderam em lugares que não dá pra buscar Né Pelo menos não no momento Tem que ficar ainda Curioso 40 segundos Mais um dia que o Trai tá bem né Velho Trai aparentemente aí sempre bem Velho Os caros do carro Ele tá dando a cobertura aérea aí ó Pro time Hum O Léo O Léo Lurqueando com essa W aí Provavelmente Beleza 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 Que round calmo 5x2 Tranquilo hein Velho Cara Tranquilo Rucinho Ô Rucinho Que es amargo que te vi Trai es mehore Es mehore que monesi Tá aí Que beleza Que beleza hein velho Tá aí 5x2 Saludos né Saludos aos irmãos velho Tá aí Que beleza 1 minuto e 43 A torcida brasileira Já pode ser feliz novamente velho Ainda dá tempo do 100 Apocão Vamos puxar? Vamos Ou muito cedo Tem que puxar né velho Tem que puxar aí ó Tamo aí chegando 10h30 Eu sei que é um horário duro Pro brasileiro Mas tá aí velho 5x2 Chegamos no terceiro mapa O time foi criticado O Coldzera ligou pro Fallen Aconteceu de tudo aqui Mas agora aí ó 5x2 Tamo no Tamo 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 na frente velho Passamos varanda O Lick é o jogador do bomba Ele tá se reposicionando Eles não tem a W né Não ter a W na deste 2 de CT É um problema velho É muito difícil É duro velho E a gente né Por falta de uma Tá com duas Aquelas duas né Que a gente trouxe naquele round Que era uma W Eco nosso Tá aí na nossa mão até agora 5x2 30 segundos Vai girando Cai o primeiro É só agora Um jogador no bomba B É o Razer Vai passando ó Já é levado O Lick mata o Malbis Mas a B é nossa A trocação é feita C4 tá no meio 20 segundos Desesperou Desesperou 2x2 2x2 Mata ele Beleza Beleza Que isso velho Tem que ajudar Léo Meu Deus Ele quase matou o Léo também A C4 ficou fora O Léo voltou 6 segundos 5 segundos 4 segundos Tá plantado 1x1 Léo versus Savage Cara quase que ele matou os dois No mesmo spray O Léo tá ali posicionado Já tá na caixa gorda Do bomba ali Do altar ó Não Léo Porra valeu Mas esse round aqui Esse round Tava na nossa mão né rapaziada É aquele round A gente também ia capitalizar Participar até dois né Mas vamos lá né Esse round aqui E o pior né Perdemos e ainda demos A W ali Que eles não tinham né Economia deles Um pouquinho complicada Mas olha lá velho Faltou um Na minha opinião Faltou um pouquinho De proatividade do Léo Talvez é aquela Sobrou um argentino E um brasileiro É aquele É aquela comunicação Que a gente fala Que se comunica Mas falta rapidez Faltou ali Me ajuda Me ajuda Eu tenho que passar Vinte segundos E o Léo Léo de dentro Não conseguiu ajudar Sabendo que o cara Tava na base Ele demorou um pouquinho né Tá aí velho Cara Que round bom O garotinho vai entregar ó Caramba velho Você acabou com o jogo Desse cara velho Você acabou com o jogo dele Cara eu não consigo ver Eu não consigo ver Mas tipo se eu tava vendo ele Com preocupação Agora eu tô vendo ele Como um amigão Um pobre coitado Um pobre coitado Cara Olha Valeu viu garotinha Valeu velho Valeu Ah não 5x3 Vira 3x3 Razer Você não para cara Que moleque bom velho Que isso velho Também deu HS Beleza Pô Ó Léo Léo e VSM VSM e Léo A bomba tá plantada Um bom plant aí né Um plant pro escuro também Já se reposiciona É aquele round Muito parecido com o que a gente viu ó Molotov Beleza Léo Recua 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 Ó Beleza Tá lá Pronto Tranquilo Tranquilo 6x3 Quebras financeiras velho 7x3 agora Cara Ô Gal Quanto é que tá o tempo Igual e Apoga Acho que tá um pouquinho Atrasado aqui Eu já atualizei Mas continuou Deixa eu ver Já vou avisar Peraí Tá 53 52 51 Nem começou ainda Tô brincando 54 53 52 51 50 49 Aqui eu tô Um na frente Peraí Deixa eu Peraí Dá aquele tapa Só tapa Tapa Ó Ó 40 40 39 38 37 36 Tamo certinho Arredondou 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 Cara Esse time Esse time ele é bom É só alguns ajustes Que é normal Começo de temporada Ajustando um negocinho ali Um negocinho aqui Esse time aqui Vai dar Vai dar jogo Esse time da 0x0 É bom 6x3 Já caiu a lista 5 contra 2 Ele Eu até Me surpreenderia muito Os caras já chegarem pronto Esse time é bom Velho 7x3 E vambora Décimo Primeiro round Tamo chegando Tamo chegando Velho Tamo chegando Tamo chegando Velho Obrigado Alisson Obrigado Pelos Capas de presente Tamo junto Todo mundo Tá fortalecendo Muito obrigado Vambora Terceiro mapa Do jogo 7x3 Vamos dominar o fundo VSM passou VSM passou Já vem Molotov Smoke O bunker aí É nosso Ali a rampa do fundo Hoje você não tem Desculpa Você vai jogar o lobby Né Apocão É hoje? Ó Quando acabar aqui Vocês estão Eu jogo um Um É sempre um Um Não Eu jogo um uns Até uma hora Beleza Beleza O Nack Falou que vai jogar Também Garotinho Code Então Opa E A trocação Ali Ela foi parcelada Não foi boa 4x5 Fez o avanço Ali né O Razer Ele tá meio pá Cara Porque o Razer Ele tá jogando Né O time dele Não tá ajudando Tanto aqui Nessa Dust2 Mas ele tá jogando 58 segundos O Liminha Vai até que horas Essa transmissão De R6 Cês sabem? Vixe Acho que tem jogo Até o final da tarde Começou cedo Também né? Até as 18? Caramba Esse moleque é bom Cara Esse Razer aí Olha aí Velho De novo Mais uma Triple Kill O dele São vários rounds Que Vários rounds Armado Que ele deita Três bonecos Velho Vários Aí é aceitar Esse round Né Não tem o que fazer A C4 é deles A gente tá ali 10 segundos Aqui não tem problema Velho Valeu né Valeu 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 Muito o que o Foster Fez ontem né Velho Aquele Foster Também tava embaçado Olha Então e Pô Se a gente pegar Aqui ontem A gente fez Dois rounds Foi 11 a 2 Pra One Win A gente de TR Na Dust 2 Então Valeu Né Valeu 7-0-0 Nation 4 para o Looking for Org 1 minuto e 45 5 E vambora Velho Será Ai Beleza Ficou Ficou Né Não matamos Não morremos Pegamos Esposição Pegamos Espaço de mapa Pô Aqui Aqui eu tô Fechado com 9 Viu De TR Velho 9 de TR Tá bom É um bom número É um bom número 9 de TR Se a gente fizer 2 em 4 Aí tá bom Molotov Molotov Malbis tá ali esperando AC4 tá na base Né Quem tá girando Aí é o Leo Que faz a padrão Ali do escuro Já deixamos um no fundo Vem a Gaia no Malbis Vem Smoke adiantado Malbis vai passar por ela Provavelmente O Trai também passou Vem Speed Boost Cai o primeiro O outro já se joga pra base Coldzera passou Cai o segundo Beleza Coldzera Ah é nosso C4 vai chegando aí Pro plant ou não A C4 ficou A C4 ficou A C4 é deles 4x2 Eles vão brigar Eles vão pro pau Eles vão pro pau Mata o primeiro Beleza Beleza Vamos velho Cara e o Hazer derruba 2 de novo 3 né 3 O Hazer Olho nele viu Olho nele Esse moleque aí tá jogando sozinho Sozinho 8x4 Seu 9 chegou viu Eu acho Acho que dá pra acreditar no 10 agora Então Vamos sonhar Vamos sonhar Menino é bom cara 16 a 10 Pra eles no primeiro mapa 16 a 9 né Pra gente no segundo mapa E agora 00 Nation 8 Nossa Looking for Org 4 4x4 Caiu Malbis Mas já devolvemos no Apoque ali Que inclusive Tá bem 4x11 Tá legal né Garotinho Você que é um especialista Nesse tipo de tela né O D2 dele não tá boa não Vamos ver Tô sempre pra continuar assim Vem O artista O artista Tem o arte e o artista né Mata ele Beleza Entrou abaixadinho Levou a kill Já passamos pelo meio Tem o Razer na B Tá digo Tem que tomar cuidado O Savage vem por trás Já é explotado Caiu o Razer Caiu o Savage É só o leak Contra 4 Tudo tranquilo Aqui o 9 já é nosso Cara Que beleza hein velho Que beleza Aqui 9x4 Dá pra chegar no 11? Vai depender do próximo round né É Mano eu tô feliz com o 9 Felizasso com o 10 Eu tô feliz com o 9 já velho Pra mim aí ó Eu fecho nesse 9 E ganhar o pistol velho Nossa Deal É Tá aí Boa 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 Fala Gal Sabe onde Às vezes A chance Tá Zica Velho do Forks. Tá, tá, começou, velho. Cara, é sério mesmo que vocês levantaram a hashtag juntos pelo bi, cara? Eu não levantei, não, cara. Porra, bicho. Aí não se ajuda, né, Pocão? 9x4, velho. E a lastra, né, garotinho? Ó o Razer, não dá pra ir na dele. Aqui eu já saquei qual é que é. Eles falaram, mano, tem um menino que atira bem na B, vamos treinar na B, que a B tá legal pra nós treinar, no outro, na A não tá dando treino, velho. 4x2, porque não é possível, velho. Esse Razer é o único que tá jogando e não está forçando na dele. É pra treinar um bombe melhor. Todas as vezes na dele é explosão, saindo da smoke do mesmo jeito. Tem que ter outra alternativa se quiser ir B, não dá pra ir só assim. Ó, pega essa aqui, o try. Pega essa aqui, ó. Ai, ai, pô. Adulto, try, né? Ele abriu ali, olhou, mas não olhou. Ó, ó, ai, olha esse lugar do savagem. Try, não saiu o tiro direito. 9x5. Tá aí, tá aí, 9x5. Tá bom, pedindo o 9, vai vir o 10 aí. Com fé em Deus, vambora esse próximo round. Meus amigos. Vambora, velho. Ele não pega... Eita, Gal. Tem um M4 fósforo ali, ele não pegou. Ele é chuteira preta mesmo, velho. Ele tá ali, cara. Ele tá ali suave, né? Não usa skin, cara. Olha. Aí, 9x5. Vamos pra esse último round do primeiro tempo. Do terceiro mapa, minuto 50. Zer Demonation versus o Looking for Orc. O Sterling é bom também, velho. Ele, tipo, pô, ele tem o seu valor ali de AW. É um time que, né? Tamo na pré-temporada. Eles vão ter bastante tempo pra treinar, mas olho neles, Apocão. Na Pro League aí, né? Olho neles, né? É verdade, velho. Olho neles. É aqueles caras lá que vai tirar um mapinha aqui, um mapinha ali, né? Torcer pra, pelo menos, eles estarem com uma org, né? É. E não de meme, pro bem deles, né? Sim, sim. Pra que eles tenham, né? Uma estrutura. Décimo quinto round. Vai começando a sinalizar aí, ó. Essa entrada-varanda. Já entrou. Tá na mão do Sterling. Ele vai tomando as flashs. Vai olhando de novo. Ó. Já cai aí o Hazel. O Sterling devolve. É 4x4. Vai querer um pouco mais. Quem tava ali, né? Era a passagem da bomba. Boa Pock cai. Cai também o VSM. 3x3. Temos que passar 30 segundos. Ainda tem um tempo, né? Pra plantar essa C4, ó. Ai. Ninguém... Beleza. O Léo apareceu por baixo. Já falou. É B. É B. E aí adulto. O Savage tá sozinho, ó. Todo o drama do jovem Savage, ó. Movimenta, hein? Atira. Movimenta. Pegou a kill. Vai pra cima. C4 sendo plantada. Léo sobra e coldizeira no clutch contra o Savage. Cara, aqui não tem como o Savage levar essa daí, não, velho. Podemos aí já computar 10x5 com um bom primeiro tempo, né? Ótimo. Bom primeiro tempo. Ó. Ó. O Léo é experiente nesse sobe e abaixa, ó. Não tem o que fazer, não. O cara não tem HE, ó. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó. Ó. Só beitando. Só beitando. Só beitando. Só beitando. Tá aí. Que beleza. 10x5, hein? Que isso. Aí, ó. O Léo, ele manda muito bem nesse sobe e abaixa. É muito rápido, velho. 10x5. Que excelente primeiro tempo. Excelente primeiro tempo, Gal. E já coloca um pouco do que você falou. Claro que são times diferentes, mas... Ah, tem que ter coisa pra corrigir. Que ontem teve o grande ponto pra corrigir era o TR da Dust2. E hoje mostrou melhora. Aí. Melhora é uma boa melhora, inclusive, velho. Interessante. Dois pro carro, né? Pra dar um beita. Vamos ver. Só não vim, né? Nenhuma. Não tem molotov. Vem as flash. O Thrive vai dar uma beitada. Esse pistolzinho pra acabar. Esse pistolzinho. Beleza, Thrive. Beleza. Beita. O Stellan já tomou uma no peito. Aí, ó. Só, ó. Aí. Beleza. Fez o papel dele. Mas os caras buscaram essa kill e saíram fora, né? Aparentemente. Ali ou não. Eles vão. Eles vão. Estão dando aquela olhada. Já sinalizaram que é o fundo mesmo. Vem a primeira smoke, ó. O Cold dá uma paradinha pra ver, ó. Nas duas smokes se consegue alguma coisa. Ó. Ó. Toma. Ai, calma. Calma, Mal. Beleza, Mal. Valeu, valeu. Cold. Valoriza Cold. Boa. Você nem fala, velho. Não, ele... Tá lá. Vamos. 11x5. Que beleza, velho. Que beleza. Que beleza. Porra. Amanhã, quais são os possíveis adversários? É a rapaziada do 1x1, né? E aí tem muita gente. São 16 times. São 8 em situação de 1x1 que vai terminar no dia de hoje. E aí a gente vai ter que esperar. Porque tem uns times que estão 1x0 que vão jogar aí, né? Agora o jogo da meio-dia e das 11, perdão, e das 14 horas. Aí vai ter que esperar essa rodada aí até... Vai ser só no final do dia que a gente vai descobrir, velho. Eu só vou torcer aí pra organização. Eu acho, né? Nesses campeonatos aí, né? Mais humildes. Eles tendem a dar uma valorizada, assim, de colocar o Brasil pra jogar num horário bom pra nós. Espero que seja 11 horas amanhã, velho. Ou tá cedo demais pra pelo menos pensar no horário de amanhã do 1x1. Apoque. Ah, aqui acabou, cara. Já pode pensar e já marca com os amigos, viu? Já marca com os amigos. Vocês estão malucos de ficar achando que a gente num 11x5, porra, conta esse time aí horroroso. Nós não vamos ganhar isso daqui, cara. Porra. Me dá até vergonha, porra. Porra aí, ó. Brincadeira. É, brincadeira, cara. Brincadeira. E aí nós vamos ganhar, e nós vamos ganhar, e ninguém vai falar, ó, Gal, valeu, realmente você tava sem era do medo. Nada. Cara, se eu ficar aqui achando que nós vai tomar a virada pra esses horroroso, horroroso, ganhando de 12x5 de CT na Dust2, eu vou me embora, cara. Eu fecho a live e vou ficar... Eu transmito o jogo porque eu gosto de assistir, de torcer, eu acredito nessa porra, velho. Aqui não é... Pô, pra ficar calma, calma. Eu vou embora, velho. Vocês estão malucos, cara. Esse time dos caras é horroroso. Rasga, Léo. Ó lá. Beleza. Beleza, Mobis. Calma que tem jogo. Calma que tem jogo. 3x4. Ó. Deitou, hein? Ó o code. Beleza. Beleza. Calma. 3x2. Agora deu... Agora deu bigode aí, Trai. Deixo o fundo pra eles. 2x3. O VSM tá aí. Lagou o server. Desvoltou, lagou. Lagou, deslagou. Dá pra buscar esse round, né? A gente... Pô, é torcer pros caras aí na... Ali, ó. Na fase ali, ó, né? Do boss, velho. O VSM, ó. Eles vão ter que trombar o VSM. Tia M4 na B. Porra, dá. O VSM... Ó lá, ó. Aí, ó. Tá aí. O chefe final aí, ó. VSM é no mínimo 2 ali onde ele tá, velho. No mínimo, no mínimo, bom. E aí sobra um x1 com o Trai. No mínimo. Se sobrar, viu? Se ele não... Ó a câmera. Ó, ó, ó. 1, 2. Aí, aí. Lidos. Lido, Lido. Tá aí. O 1x1 ainda deixou meio, né? Deixou meio otinha pro Trai. O Pelé. O Pelé não perde, ó. Vem. Vem, Trai. Ó. Calma. Tá aí, ó. Calma. 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 Opa. Tá aí. Tá aí. Parece fácil, né, velho? Que beleza, velho. É que tá aí. É, pô. É muitas. O Apoco é um cara lúcido. Quando o Apoco é um cara, mano, um cara pé no chão e um cara com noção. É, 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 é sem noção e maldade falar que o Trai veio pra ser o Pelé do CS. É, não ser o Pelé, né? É, mas... Tá, tá. Talvez o Maradona. Tá aí, tá aí. Beleza, ficou. Tá aí, tá aí. Beleza, velho. Achei que o Apoco ia ajudar os argentinos. Tá aí, velho. Beleza. Cara, dá pra chamar de Pelé argentino? Sim, sim, sim. Beleza, né? Tamo fechado, então, no Pelé argentino, velho. VSM Tchaka, hein, rapaziada? E aí não troca. Aí Tchaka não troca. Adulto VSM pegou aqui, o voltou, né? E tamo aí, velho. Aí. Pessoal gostou, velho. Pessoal gostou aí do Pelé argentino, velho. Calma. Tá só esperando, ó. Toma. Beleza, hein? Beleza, que beleza. 14 a 5. Ai, velho. Que beleza. Que beleza. Ei, se não perde o primeiro mapa? Tanto que ia ser chato. Tanto que ia ser chato, né? Olha. Tá aí, velho. Que beleza. 14 a 5. Fora a facilidade aqui nessa Dust 2, velho. Cara, tem que tá muito louco. Tem que tá muito chapado pra achar que nós ia perder esse time, velho. Agora, hoje, eu fiquei aí. Garotinho, eu fiquei chateado, viu, velho? Fiquei magoado, velho. Mano, eu e você, a gente sabe zoar, a gente sabe... Pô, a gente sabe que a gente não vive um bom momento, né? Mas refletir e praticamente julgar a toalha do CS Nacional nós nunca fizemos, velho. O Apoca... Cancelar participar... Olha... Se eu nem do CS Nacional, eu ganho esse campeonato. Não, velho. O Apoca, velho. O Apoca... Ele não fez nem assim. Tipo, ele não deu nem a sugestão de tipo... Caralho, você tem que tá com o time certinho pra jogar esse campeonato, né? Tipo, pô, não vale a pena começando tá jogando esse campeonato. Tipo assim, ele tirou o sonho de qualquer time nacional jogar esse campeonato, velho. Duríssimo, Apoca. Tipo assim, ele cancelou a participação da nação nesse campeonato, velho. Só porque a gente perdeu o primeiro mapa, velho. Olha aí. 15 a 5. É 15 a Pocão, é 15 a Pocão. É 15 a Pocão, velho. É o tiro, né? É o tiro que dizem, né? Tá aí, velho. Olha... O pessoal tá te botando medo, Apoca. 46, ó. É isso que a gente quer ver, ó. É isso que a gente quer ver, cara. Pô, é aí, ó. É o demônio esse time, porra. É o demônio. Tá aí, ó. 15 a 5. Ai, que maravilha, velho. Que maravilha. Que maravilha. Ó, eu conheço a rapaziada e eu conheço que tem pessoas que sabem observar e apreciar uma boa oportunidade. Quanto o odd do 00Nation foi pra 1.80 a mais e chegou a bater 2.50, eu sei que teve muita gente que foi lá e faturou uma grana, velho. Parabéns, você manja de CS, você que fez isso, velho. Porque, cara, isso foi uma das maiores boquinhas que teve, velho. 15 00Nation, 5 looking for org, velho. Ô, ô, Gal. Depois tu puder. Tá. Pra não falar que a gente também, né? Tá. É, dá uma lida na galera que eu te mandei no WhatsApp hoje de manhã quando eu acordei. É... Pra não falar que a gente, né? Eu tô com medo do que a 00Nation vai fazer com esse time horroroso hoje. Foi o que o garotinho mandou de manhã. 15 a 5, são 10 match points. Ó, o Léo já leva o terceiro jogador do round. Já vai aí, ó, vai. Beleza, 16 a 5. Porra, que beleza, velho. Bora! Porra! Porra!